Oi gente, tudo bom? Vim falar do medo de nunca conseguir engravidar. Será que eu nunca vou engravidar? Fica aí, não perde! Gente, super complicado esse tema, mas eu já vou pedir pra você se inscrever aqui no canal se você não conhece o canal. Meu nome é Patrícia Morim e eu falo sobre gestação, maternidade, mas principalmente tentantes. Então se você não conhece o canal, já se inscreve aí pra não perder mais nenhum vídeo. E eu vim falar hoje sobre o medo de nunca conseguir engravidar. Você imaginou? Você não tem nenhum filho. Você tá casadinha aí de novo, ou mesmo tá namorando, tá noiva, ou vocês querem muito filho, mas não tem certeza se você vai engravidar. Imagina os fantasmas que ficam rondando a cabeça da gente quando a gente quer engravidar e não tem certeza se isso vai acontecer. Principalmente quando as tentativas passam de um ano, hein? Eu confesso que eu já passei por isso, mesmo já tendo filhos. Pra quem não conhece a minha história, eu fui tentante durante sete anos ao longo das minhas três gestações. Foram tempos bem difíceis pra mim, eu achava que eu não ia conseguir nunca engravidar de novo. Então tem aquela história, ah, mas você já tem um filho, é mais fácil, você sabe que você não é infértil, que você não tem problemas de esterilidade, mas gente, é difícil pra todo mundo. E eu imagino, eu já tendo filho era difícil pra mim, imagina pra quem não tem nenhum filho. Eu fico pensando, né, essas meninas que estão tentando o primeiro filho, às vezes estão aí na tentativa há três, quatro, cinco anos tentando engravidar, às vezes mais, às vezes menos, porque assim, a gente acha que com três meses de tentativa de gravidez, a gente já deveria estar grávida. E não é bem assim. A gente não engravida assim, tem, claro, existem várias situações. Tem mulher que engravida no susto, só de passar perto de uma cueca no varal, ela engravida. Mas tem mulheres que não, casais que não, que tem algum tipo de problema, restrição, fertilidade, ou tem algum tipo de problema com o varipolicístico, às vezes o homem tem uma baixa motilidade de espermatozoide, e tem uma baixa produção de espermatozoide, e isso vai contribuir pra fertilidade. Mas o medo de não conseguir engravidar é muito forte em muitas meninas e bate o desespero mesmo, gente. Eu vejo depoimentos de meninas assim, que tentam dois anos engravidar, estão tentando há dois anos, ou um ano, ou dois anos engravidar, e acham que nunca vão conseguir engravidar. Esse medo é muito natural, porque você não sabe o que tá acontecendo. Tem meninas que engravidam e perdem, né, mas sabem que podem engravidar. E tem meninas que nunca engravidaram, nem perderam, engravidaram e perderam, e tem medo de não conseguir. Pode ser direcionado pela falta de conhecimento do seu corpo também, né. Então, se você não fez exames, não tem um acompanhamento médico, não sabe se tá tudo bem com você, ou com o seu marido, então no seu organismo, não sabe se você tá ovulando, se você tem uma reserva ovariana legal, vai trazer muito mais ansiedade e mais medo. Esse medo também é direcionado por uma falta de consciência mesmo da gente, do nosso corpo, né. A gente, às vezes, não conhece o nosso corpo, não sabe quando a gente tá ovulando, não sabe quando manter as relações sexuais pra ajudar. Então, tem até em grupos, eu vejo, que tem meninas que não sabem que você só tem um período do mês que você pode ficar grávida. Então, a falta de informação também traz muito esse medo de não conseguir engravidar, né. É legal sempre pra quem tem esse tipo de medo, ou quem já passou na cabeça, ah, eu nunca vou conseguir engravidar, Paty. Gente, quem tem esse tipo de medo, eu sempre aconselho. Vamos estudar mais sobre o nosso organismo, sobre o nosso corpo, saber mais sobre a ovulação, saber mais sobre os métodos de engravidar, tomar as vitaminas necessárias, você e o seu companheiro tomar as vitaminas que precisam ser tomadas, ele fazer o espermograma, fazer todos os exames, você fazer todos os exames necessários, então exames hormonais, LH, FSH, progesterona, testosterona, prolactina, fazer ultrassonografia pra ver se você tem algum tipo de problema. Se não tiver nenhum tipo de problema na ultrassonografia e ainda assim estiver demorando pra engravidar, fazer uma esterossopingografia pra saber se você tem algum tipo de problema nas trompas, fazer um exame de reserva ovariana, que é o exame antimuleriano, e ainda assim está tudo bem, está demorando dois anos, sei lá, pra você conseguir engravidar, aí sim eu indico você que procure um especialista pra saber se tem algum tipo de problema, algum outro tipo de problema, porque existem mais, muito mais exames apropriados pra poder fazer, pra te acalmar, pra deixar você tranquila. O medo, ele é fruto de falta de conhecimento, mas também é medo do que pode vir a acontecer ou não vir a acontecer. Então você está preparada pra toda essa, todos esses exames, a gente fazendo todos esses exames, você vai saber que está tudo bem com você, tudo bem com o seu companheiro, e é somente uma questão de tempo. E é claro, você não vai fazer o exame e deixar o exame lá na gaveta, você tem que ir refazendo periodicamente os exames pra saber se está tudo bem com você, tá bom? O medo de não conseguir engravidar é natural, vem principalmente pra quem está tentando engravidar o primeiro filho, é super normal, gente. Saber lidar com isso é muito importante. Conversar com meninas, eu acho que ter amizade com outras meninas que estão na mesma situação também ajuda bastante. O apoio em uma tentante, em outra tentante, em uma mulher que quer engravidar com outra mulher que quer engravidar, é muito importante porque uma entende a outra. Normalmente quem tem filho que engravida com facilidade, não vai entender o mesmo sentimento de uma mulher que está tentando engravidar há um tempo sem sucesso, por enquanto, né? Então, é muito complicado, você tem que escolher com quem você conversa pra não escutar abobrinha, porque isso pode te causar mais medo, mais frustração, gerar revolta, até mesmo revolta, que você não está conseguindo engravidar. Eu, teve uma época que eu fiquei muito revoltada, que eu não estava conseguindo engravidar, eu não sabia porquê, eu já tinha filho, e era, assim, super triste pra mim tentar e não conseguir, era frustrante. Então, gente, tentem conversar com as pessoas certas e não com aquelas pessoas que colocam caraminholas na cabeça da gente, tá bom? Então, a minha dica é, pra ajudar nesse medo de não conseguir engravidar, deixe todos os seus exames em ordem, converse com pessoas que te entendam, e se for preciso, converse com o psicólogo, porque o psicólogo está apto aí, com o profissional pra ajudar a gente a lidar com esse medo e com todas as frustrações, com todas as ansiedades. Tem um vídeo que eu gosto muito, inclusive quem assiste também gosta bastante, que é um desabafo, que é a dor da espera, né? Quem espera tanto e não consegue engravidar, e eu vou deixar aqui no card também, se você quer se interar um pouco mais nessa situação aí, de quem tem medo de não conseguir engravidar, e essa dor de esperar, esperar e não conseguir, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês têm alguma sugestão aqui, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, de seguir a gente nas redes sociais, e deixar sugestões de tema, gente, sugestões de tema. O que vocês querem ver aqui no canal Patrícia Amorim Trocando Fraldas? Deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por assistir, um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!